E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando nas ranqueadas e vou enfrentar duas chuli, hoje é o dia da chuli, então não deixe de acompanhar o vídeo até o final, se inscrever no canal para quem não é inscrito e compartilhar o vídeo com seus amigos e amigas, então bora pro vídeo! O policial aqui das artes marciais, vou deixar ela nem respirar, já enfrentei a chuli aqui no canal, vou deixar no card o link, Ela é uma oponente forte pro Zangief Vamos lá Pra cima Vai pra lá Pra cima pra não dar oportunidade, porque se ela começar Errado Gente, nos tem o Ex-Aruiki Toma Vai, vadia Eu gastei minha barba, você vai ter que morrer Não Gente A bunda, ela é foda Que cuquinada Tá Tem que ir, não foge não Olha, me enganou Vem aqui, vem Ah Tem que levantar no pilão Ah, fugiu, né Toma Ah Tem que ir, vadia Eu gasto uma barba, você morre Eita Puxa vida, desceu de liga o cara, vai voltar, ferrado Rádio 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 Ih, que adoecei Cucu e nada Vem aqui Que eu não terminei Chega, né Chega Chega Quieta Dá uma volta com a cabeçada Vem aqui Puxa vida Chega perto Calma aí Vá 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 Eita, helicóptero Vai, Madinha Essa farofeira Eita, helicóptero Pessoal, eu continuei aqui nas ranqueadas, viu? Deixa eu ver se eu consigo mais um pontinho De onde eu acho isso? Vem que varia Pra que isso tudo? É, o que eu tô vendo não é o mesmo Cara que eu tava jogando, não, tá? Mesmo personagem, mas cara diferente Não sei como que essa chulice Se essa tá preparada Eita Toma Esse aí não pode nem pular Já varia Para Morrendo aqui Tem que ir logo Gastar barra, mas você morre Vem que vem Vem andar Meu pilão de cima Ah! Nossa, um risco Você vai ver Paciência, gente Ah! Tu acredito? Ferrou Puxa vida Ela soltou o VT dela Olha, eu deveria ter parado de jogar Fui continuar Mas eu preciso mudar essa situação Bora, amiga Vamos Vamos Torça por mim Deixa eu ver Ela vai ver Dá pra você parar? Eita Meu, quem agarra sou eu Olha, tirou meu agarro Você vai ver Vem o que? Preciso entrar assim, gente Com muito cuidado Ah! Vai pra dia Vem Toma! Errou A mão vinha não chegou Ah, Shuli Começou você Puxa vida Oh, meu Deus Speeding Bird Dela é foda Deixa eu mudar essa situação Ah! O Atar é aí mesmo Saiu do meu especial Vem aqui Ah, não Mas que coisa Ah, Shuli Vem aqui no agarrão do urso Quando tá pensando Eu tô aqui apagando Vai, Maria Morre logo Fica aqui Olha, não foi fácil Tomara que ela aceita Vamos 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 desempatar isso Final Tem que vem Desemprar cima Pra pegar meus pontos De volta Eita Gente, ela é muito rápida Caraca Vai que você errou de novo Morre Morre Bota, vem aqui Vem Vem não Que se perde Toma, vadia Meu, só mais um Fugiu Puxa vida Esse combo dela Só mais um pouco Meu, muita atenção, gente Mas valeu a pena Devolve meus pontos aqui E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Compartilhem com seus amigos e amigas Deixem seu like e comentem Então até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri